E aí, meus festeiros, tá tudo bem com vocês? Eu não sei se tá tudo bem com vocês, mas se tiver, comenta aí embaixo que eu vou ficar sabendo. E outra coisa, se você tá me vendo aí, não esquece de deixar o seu like aqui. Estamos aqui para gravar mais um gameplay de CSGO, só que com bots. Então, a nossa meta vai ser destruir o máximo possível de bots, sem fazer com que a nossa equipe mate todos os bots que estão vivos. E tentar bater o recorde do nosso gameplay passado. Vamos lá! Vamos escolher o time de antiterrorista, pra que a gente possa começar muito bem, né? E aí, comece motivado, porque antiterrorista é bom. Vamos pra cima, vamos pra cima! A gente nunca pode se intimidar com o inimigo, a gente tem que ir pra cima e tem que destruir ele. Que burro que eu sou! Vamos pra cima, vamos pra cima! Pegamos a arma deles agora! Ah, mano! Eu juro, eu não vi, eu não vi ele, eu juro, eu juro, eu juro que eu não vi, mano! Ganhamos a nossa primeira partida e vamos fazer este jogo ficar zica! Pelo menos um já consegui, agora vamos atrás do resto, né? Vamos lá, mano! Vamos destruir tudo que a gente vê pela frente! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Já o era, mano! Pra quem estava sozinho contra cinco, matar dois é uma média razoável! Esse jogo é só o filé, mano! Só o filé de borna! Tem hora que a gente não sabe por onde o cara vem! O cara vem de um lado, depois vem do outro... Vamos lá, vamos lá, vamos pra cima, a gente tem que partir com tudo pra cima dele, mano! Nunca pode se deixar ser motivado pelos terroristas, tem que ir pra cima, mano! Essa foi na cabeça, mano! Esses caras só podem estar loucos de tucupi, mano! Só pode estar! Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu tenho um chame aqui, essa arma, mano! Mas é... É porque eu gosto, né? Então vamos lá! Vamos atrás dele, uma louco, vamos caçar esses... Hoje eu tenho uma zica, mano, que... Eu acho que até se mosquito me ferrasse, não ia dar em nada! E ainda ia morrer ainda! Vamos que vamos! A nossa intenção nesse jogo, pra você que não sabe, é destruir o máximo possível de botes sem que o nosso time mata mais botes do que o certo, né? Faleceu! Conseguimos um, mas acabamos sendo falecido por outro, né? Agora o nosso grande finale, vamos pra cima, vamos fazer de tudo pra buscar e bater o recorde da última vez em que a gente jogou, né? Vamos lá! PEDER DIGITAR PADRECEU Hoje eu to de um jeito que eu vou te contar Amanhã eu tenho que acordar com o pé direito Porque hoje eu não acordei com o pé direito Que coisa loucona mano Eu não to entendendo mais nada Por que que eu to jogando esse jogo Se bem que é pra gravar a game play Agora vamos Agora a gente vai ganhar tudo Vamos ganhar tudo que tiver aqui Vamos ganhar agora esse negócio Que eu to cansado já Vamos lá Vamos lá PADRECEU Nessa partida Nessa partida aqui não foi possível Eu ganhar Agora vamos buscar a vitória agora Nessa partida aqui Na outra a gente não foi bem né Mas a gente tem que ser bem agora nessa aqui Continua Acontei Não O que foi planejado? Granada! Precisa de suporte agora! Fique firme! Ainda mais um à esquerda! Defuse usando a bomba! O que foi defuse? Move it! Move it! É o nosso tudo ou nada essa partida aqui Porque primeiro a gente perdeu pros terroristas Até agora eu creio que eu matei só 3 Mas vamos buscar pelo menos um empate agora Dessa vez não deixaram 1 pra mim Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora a gente vai ganhar e eu vou matar pelo menos 3 Vamos lá, vamos lá! Clare o chão! Throwing grenades! Bom que foi prática! Não é um chão... Uma busca de homens foi plantada! Conseguimos um só, mano, só um Já tô ficando chateado, mano Já não vamos conseguir bater o nosso record Pelo menos eu fiz participação e destruiu um Só umzinho, mano, porque Pendeu, playboy Nesta partida nós fomos bem, né Porque já vamos desarmar a bomba aqui Consegui mais dois Eu ia fazer quatro, né Mas consegui mais dois Não Eu já tô triste com esse negócio Eu tô mais morrendo do que jogando Agora vamos lá Eu já tô ficando Eu já tô ficando Eu já tô ficando Aqui é time, papai Falei pra vocês que a gente ia dar volta por cima Vamos lá agora Porque estamos chegando Em bater o nosso record Se a gente já não bateu, né Não tô contando o record Chacota, mano Isso aí Isso aí tão armando pra gente Eu creio que nós já batemos o nosso record Se a gente não bateu A gente vai fazer de tudo Pra pelo menos atingir a nossa meta Que é o certo, né Que a gente Todo vídeo vai fazer isso Vai tentar bater a nossa meta Do vídeo passado Bom, galera Vamos jogar a nossa finalíssima aqui E se a gente não bater o record A gente vai bater agora E vamos pra cima deles Porque a gente tem que ganhar Se bem que a gente tá ganhando Mas a primeira a gente perdeu pra eles Mas vamos fazer de tudo pra ganhar agora Agora Bom, galera Então Vamos terminando Nosso vídeo por aqui Eu espero que você tenha gostado Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Que ajuda bastante na divulgação do canal Tá bom? Não esquece de se inscrever, por favor E Vamos fazer outras séries de gameplay Mas pra você acompanhar essas séries Você tem que se inscrever no canal E clicar no sininho Pra não perder nenhum vídeo Que a gente posta aqui no canal, né Nós conseguimos Muito obrigado Espero que você tenha gostado desse vídeo Espero você no próximo vídeo É nóis Valeu Falou E fui Caramba Esse final Tchau